Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, e hoje daremos continuidade à aula da semana passada. Ainda na unidade 3, veremos hoje os bairros têm história. Nos bairros, convivemos com vários grupos, de parentes, amigos, vizinhos, entre outros, com seus conhecimentos, ideias e trabalho, essas pessoas transformam o bairro onde vivem. Algumas pessoas que não vivem nos bairros também podem ser responsáveis por sua transformação, como é o caso dos governantes. Os bairros, portanto, têm uma história própria, como foi seu processo de formação, quem foram as pessoas que ajudaram no desenvolvimento dele, as atividades realizadas, como era e como é a vida dos moradores, por quais mudanças o bairro passou ao longo do tempo, etc. Vamos conhecer agora a história do bairro Cidade Universitária, no município de São Paulo, Estado de São Paulo. O bairro Cidade Universitária é um dos bairros do distrito do Butantan. Vamos conhecer então a história desse bairro. Sua história teve início em 1607, quando o português Afonso Sardinha instalou em sua fazenda Butantan o primeiro engenho de açúcar da vila de São Paulo. Depois da sua morte, as terras tiveram diversos proprietários, até serem vendidas. Veja na fotografia abaixo, tirada em 1915. Ela retrata a placa anunciando a venda de terrenos da fazenda Butantan. Com o tempo, muitas famílias se mudaram para a região. Localizada às margens do rio Pinheiros, o bairro era constantemente inundado por enchentes na época das chuvas, o que causava transtornos aos moradores. Diversas obras foram feitas, até mesmo no curso do rio, para acabar com o problema. Perceba então, que a partir dessa fotografia, já ocorrem transformações no bairro. Outras obras foram melhorando as condições de vida de grande parte dos moradores e dos frequentadores do bairro. Na década de 1930, parte da área do Butantan foi transformada no bairro Cidade Universitária para a instalação da Universidade de São Paulo, a Grande USP. A presença dessa instituição atraiu moradores para a região. Então, perceba, observe as diferenças entre as imagens. Perceba com muita atenção as transformações ocorridas ao longo do tempo. Abaixo, na página 41, nós temos a vista atual da área ocupada pela USP, no bairro Cidade Universitária, fotografia bem atual de 2017. Os bairros se transformam. Nós vimos no início da aula, que para o bairro sofrer transformação, não é apenas as pessoas que nele vivem que fará essa transformação. Pois as pessoas que não vivem nele, como por exemplo os governantes, podem estar fazendo, ajudando para que o bairro tenha melhoria. Então, resumindo, as pessoas que moram nos bairros e as pessoas que não moram, no caso os governantes, poder público, poderão ajudar para que o bairro sofra melhoria. Como você viu, os bairros vão se transformando, tornando-os diferentes de como era no passado. Isso porque os lugares mudaram ao longo do tempo. Novas construções são erguidas, ruas são ampliadas e asfaltadas. As pessoas se mudam, novas atividades são realizadas e as necessidades dos moradores se modificam. Eu peço para que você observe as duas imagens abaixo. As duas imagens abaixo retratam o mesmo local. Vejamos. Imagem de número 1, retrata a vista do elevador Lacerda em torno, no município de Salvador, no estado da Bahia. Fotografia feita em 1920. Imagem de número 2, fotografia de 2016, também retratando o elevador Lacerda. Passamos agora para a página 43. Embora seja mais fácil perceber as grandes modificações pelas quais os bairros passam ao longo de muitos anos, algumas mudanças acontecem com bastante rapidez. Elas podem ocorrer em razão da ação humana, como a poda de uma árvore ou como consequência da natureza. Por exemplo, um vendaval que destrói construções, plantações e derruba árvores. Vamos às questões? Questão de número 1. Com base na observação das fotografias da página anterior, Responda. A. Em que ano elas foram feitas? Quantos anos se passaram aproximadamente entre uma fotografia e outra? Fotografia 1, por volta de 1920. Fotografia 2, 2016. Passaram-se aproximadamente 96 anos entre uma fotografia e outra. Item B. Que lugar as fotografias mostram? Falei para você. Trecho do bairro onde se localiza o elevador Lacerda, em Salvador, no estado da Bahia. C. O que mudou no bairro nesse período? Mudou nesse período a estrutura do elevador, que foi modificada e ampliada. Construções foram derrubadas e outras erguidas ou reformadas. Foram instalados postes. Item B. Quem realizou essas mudanças? E por que você acha que elas ocorreram? Falei para você também. A questão das transformações ocorridas em um bairro. Vejamos a resposta. Os moradores do bairro e o poder público foi quem realizou as mudanças. As mudanças ocorreram para suprir as necessidades e atender aos interesses das pessoas. Tudo certo até aqui? Passamos então. Ainda na página 43, nós temos duas questões, nas quais você irá fazê-las e quando retornarmos ao colégio, nós iremos fazer comparações com os colegas. Vamos lá então. Segunda questão. Converse com familiares ou com vizinhos mais velhos que vivem no mesmo bairro ou município que você. Pergunte se eles identificam mudanças que ocorreram no bairro ou no município. Se possível, peça que lhe mostrem fotografias do lugar do passado. Registre suas descobertas no caderno e compare suas anotações com as do colegas. Terceira questão. Durante alguns dias, observe atentamente o bairro onde fica a escola. Veja que mudanças estão ocorrendo. E quem está promovendo essas modificações? Podem ser novas construções, renovações da pintura das casas, poda de árvores, inundações, etc. Depois, no caderno, faça uma lista de tudo o que você anotou. Compare a sua lista com a do colega, a fim de perceber semelhanças e diferenças. Combinado? Então, fica essas duas questões para o nosso retorno. A história de um bairro, página 44. Leia este texto sobre as transformações ocorridas em um bairro no município de Macapá, no estado do Amapá. O começo e as transformações do bairro Novo Horizonte. No início dos anos 1990, o prefeito do Macapá deparou-se com um grande problema social. A falta de moradia para milhares de pessoas que não dispunham de residência própria. Diante disso, o prefeito procurou uma área para lotear. Lotear quer dizer dividir. Tendo encontrado espaço na zona norte da cidade, denominada inicialmente de Capilândia. O loteamento encontrou muitas dificuldades, como a ausência de infraestrutura, tão necessária ao desenvolvimento de qualquer aglomerado social. A falta de transporte coletivo, escolas, água potável e energia eram alguns dos grandes problemas da comunidade. Para suprir uma das maiores necessidades, que no caso era a energia elétrica, os poucos moradores puxavam a energia do bairro vizinho, por um fio que atravessava um pequeno igarapé, que divide os bairros Jardim Felicidade e Novo Horizonte, até hoje. Em 1992, o asfalto das ruas beneficiou consideravelmente a vida de todos daquela área, com a chegada de transporte coletivo e a primeira escola do bairro. Então, veja, mais transformações. Página 45, questão 1. Localize no texto da página anterior e sublinhe. A. De azul, você vai sublinhar o nome atual do bairro. De vermelho, você irá sublinhar o nome original do bairro. Se você verificar, no texto está sublinhado, tanto de azul quanto vermelho. Dois, os moradores do bairro Novo Horizonte sofriam com a falta de infraestrutura. Sofriam com a falta de infraestrutura. Identifique essa passagem no texto e responda. Item A. Quais serviços públicos não existiam no bairro e quais benefícios melhoraram a vida dos moradores? No texto está a resposta. Mas vamos lá. Transporte coletivo, escola, água potável e energia elétrica não existiam. O asfaltamento das ruas, o transporte coletivo e uma escola melhoraram a vida dos moradores do bairro. Certinho? B. Onde você vive, também ocorrem modificações como essas? Converse com os colegas e o professor. No caso, conversa aí em casa com seus familiares. Aposto que você irá ficar sabendo de muitas coisas. Questão de número 3. Marque com o X a ilustração que melhor representa a localização do bairro Novo Horizonte, descrita no texto da página anterior. Nós vimos que os moradores puxavam luz de cidades vizinhas. Então, para essa questão, você marcará o mapa abaixo. O mapa 2. E assim, terminamos a nossa aula de hoje. Fico muito agradecida por ter você comigo aí do outro lado. Um beijo grande e até o retorno.